Música Alcançar, prestou, mas procurou o Senhor Ele é a voz que eu almejo com o fim Na gloriosa manhã, boa noite ao dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Senhor e Rei, nem a sombra da noite Ali verei, haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Senhor e Rei, nem a sombra da noite Ali verei, haverá paz no vale pra mim Eu preciso...